Oi meus amigos, tudo bom? É um prazer estar aqui novamente com vocês, é um prazer novamente estar aqui para falar a respeito da caçadura com vocês. Então hoje a gente vai falar a respeito da grande e da pequena, vamos mostrar passo a passo como você vai fazer esses ajustes. Vamos começar pelo primeiro ajuste, o ajuste mais simples, que é a lubrificação do briche e também o graxar, a mola e o martelo para você ter um primeiro desempenho, melhorar o desempenho da sua arma e também os ajustes de potência, tá bom? Vamos colocar aqui a pistola do lado e vamos começar aqui pela caçadora tradicional, tá? A caçadora tradicional, vocês tem que prestar atenção em uma coisa bem simples que é muito importante. Quando o cano estiver na arma, você vai armar ela, o cano tem que aparecer aqui, fora do briche, meio centímetro, tá? Por que tem que aparecer meio centímetro para fora do cano? Para ficar fácil de você colocar o chumbo. Se ele estiver para dentro do briche, você não consegue colocar o chumbo. Se estiver muito para fora, você não tem espaço para você colocar o chumbo, ou seja, não passa o seu dedo. Então, tem que passar o dedo indicador aqui com facilidade, né? Porque é mais ou menos o comprimento de um chumbo. Então, você tem que passar aqui e você ter realmente o espaço para colocar o chumbo. Se estiver muito próximo aqui ao percursor, se estiver muito próximo aqui ao percursor, fica mais difícil de você colocar chumbo, porém, aumenta sim o rendimento da arma, porque tem menos espaço vazio aqui entre o percursor e o chumbinho. Então, geralmente, aumenta a velocidade do disparo, tá? Então, quanto mais próximo ao percursor, mais velocidade você tem no chumbinho ou mais energia. Porém, torna-se muito desagradável, muito complicado você colocar chumbinho. Então, geralmente, a medida normal é você passar o dedo indicador assim, ó. Se estiver passando o dedo indicador, é uma medida normal de utilização. Se estiver muito para frente, você não consegue colocar o chumbinho e tem um problema também que você fica um espaço muito vazio de ar entre o percursor e o chumbinho, onde você perde eficiência na arma. Você perde energia, velocidade e desempenho na sua arma. Então, sempre deixe na posição padrão, que é essa daqui, ó, passando o dedo indicador e 5 milímetros ou meio centímetro para fora do bridge. Essa é a primeira coisa que você tem que verificar na sua arma, na sua caçadora, tanto pistola quanto a carabina normal. Vamos agora mostrar para vocês outros ajustes, tá? Vou tirar aqui esse bipé. Vamos soltar aqui. Solta-se o cano. Solta-se o cano. Puxa o gatilho. Ó, vai sair martelo e mola tudo junto. Uma dúvida muito frequente, muito frequente, é o ajuste de mola, tá? Vou mostrar para vocês como é fácil você fazer o ajuste de mola. Vamos soltar aqui com a chave Allen 2,5 milímetros. Solta-se aqui. Ó, soltou. Ele está correndo, ó. Está correndo. Você quer potência baixa, você vai colocar o dedo aqui, ó. Coloca o dedo aqui e leva aqui assim, ó. Coloca o dedo e leva, ó. Está vendo? Essa é uma potência baixa. E aperta. Ok? E aperta aqui. Isso aqui, ó o dedo aqui, potência baixa. Quer uma potência média? Solta. Coloca o dedo aqui, coloca o dedo aqui na ponta do cano. Ó, essa é a média, tá? Essa é a média. E aperta novamente. Você quer uma potência alta? Coloca-se o dedo aqui. A hora que tampar sua unha aqui, está em alta. São medidas aproximadas. Não precisa ficar preocupado, ah, é 15, é 14, é 16, é 17. Com esses ajustes aqui, você vai conseguir ter desempenho com a sua arma, tanto em baixa potência, quanto em média, quanto em alta. Você vai perguntar assim, qual é a potência que você mais gosta, Cleverson? Eu gosto da média. Essa daqui. Por que você gosta dessa, Cleverson? Porque com essa, eu tenho desempenho, tanto em chumbos médios, ou chumbos pesados, quanto chumbos leves. Então, eu tenho desempenho com qualquer um desses chumbos. Se eu for usar um chumbo extra pesado, o que é um chumbo extra pesado que você considera, Cleverson? Qualquer chumbo acima de 35 grains, ou 34 grains, eu considero extra pesado. Aí você vai ter que usar essa regulagem aqui, ó, tampando a unha do seu dedo, tá? Tampou a unha do seu dedo, essa aqui é a medida de alta potência na arma e você pode utilizar o chumbos extra pesado. Não adianta você colocar um chumbo extra pesado com média potência, tá? Você vai perder desempenho, sim. Uma das coisas que é muito interessante falar é o seguinte, quanto mais alta a potência que você usa aqui, mais ar você gasta do cilindro. Muito mais ar você gasta. Porque o ar não dá crida no cilindro. Você tem aquela quantidade de ar. Quando você dá uma pancada grande na válvula, ela fica mais tempo aberta para poder empurrar esse chumbo extra pesado e assim você ter uma energia suficiente para você fazer um abate, uma caça. Consequentemente, você vai perder ar do cilindro, não tem jeito, tá? Fiz o aperto, já está na média. Vou tirar aqui e vou fazer um teste que é muito importante que vocês precisam saber. Retira-se o briche. Retira-se o briche. Aperta o gatilho. O briche saiu. É importante que o briche corra solto ou livre no cano. Não pode enroscar, ó. O meu está correndo só livrinho, ó. Nem faz força, tá vendo? Ele corre livrinho. Se ele estiver enroscando ou com dificuldade, você pode usar duas coisas para lubrificar o briche. Óleo de silicone, que é o mais barato, tá? É o mais fácil de você achar. Eu não gosto muito, tá? Porque com o tempo, em vez de ele lubrificar, ele começa a dar umas agarradinhas. Eu gosto dessa graxa aqui, ó. Chama graxa Tetragram Grease. É especial para ar. E você só usa uma gotinha. Uma gotinha só. Você vai colocar uma gotinha no cano. É uma gota. Essa aqui dura o resto da vida. É caro, tá? Não é barato, não. Ó, uma gotinha. Vocês querem ver só uma coisa? Já estava lubrificado, né? Mas agora, ó, ficou mais ainda. O desempenho dela vai melhorar mais ainda, ok? Agora, vamos lubrificar ou engraxar o martelo e a mola. Coloca-se a mola aqui e o martelo aqui. Eu utilizo graxa branca, porque é mais fácil de você ver, tá? Então, você pega aqui. Não precisa exagero, não. Uma gotinha assim já está bom, ó. Passa aqui, passa na mola. Passa em tudo aqui, ó. Ó. Hum. Tá engraxado. Aqui na rosca, você também passa um pouquinho de graxa. Você sabe por quê? Porque quando você precisar ser soltado ali, fica mais fácil, tá? Porque alumínio para alumínio tem a tendência em fundir, ok? Então, passa um pouquinho aqui. Vamos escorar aqui, né? Para não dar problema. Sempre tem um paninho para você limpar a mão. Vamos voltar o briche. Está aqui o briche. Tem um recorte aqui, ó. Esse recorte é para não pegar no gatilho. Então, tem um recorte aqui. Você vai deixar esse recorte por cima, assim, ó. Vai colocar aqui o recorte. Ó. O recorte está aqui. Puxa o gatilho. Ele caiu lá. Coloca-se tudo isso daqui. E... Você viu que eu puxei o gatilho? Puxa o gatilho, tá, gente? Puxou o gatilho. Girou. Foi-se até o final. Está aqui, ó. Está pronto no final. Vamos colocar agora o bolt. O bolt, eu já tinha retirado. Está aqui. Vamos colocar o bolt. É uma chave 4mm. Aperta. Vamos colocar aqui. Agora que isso aqui só está atrapalhando. Aperta. E vamos fazer esse movimento umas 10 vezes, ó. Armou. Dispara. Armou. Dispara. Faz isso umas 10 vezes. Está lubrificado o seu bridge. Está lubrificado o seu martelo, sua mola. E está ajustado para média potência. Só com esses pequenos ajustes, você já melhora a sua arma em uns 10%. Com certeza você melhora a sua arma. E agora vamos falar a respeito da pistola. A pistola foi concebida para ser uma pistola tática com uma força de carabino. Vocês podem ver aqui que com a pistola você consegue colocar uma mira aberta de M4. Que é para você atirar a curta distância. E consegue também colocar uma luneta em cima para atirar a longa distância. Mas não é isso que interessa agora, né? E sim os ajustes aqui de potência. A pistola tem um diferencial, tá? Você não tem ajuste de mola como a gente faz com a caçadora, ok? Olha só que bacana. Está pronta aqui a pistola. Solta. E vamos fazer a mesma coisa. Vocês vão ver uma coisa que a pistola é diferente da caçadora em alguns aspectos. Vamos soltar aqui. Puxa o gatilho. Já está engraxado, tá? Já engraxei a mola e já engraxei o martelo. O martelo da pistola é mais leve, tá? Porque a pistola foi feita para ter menos potência. E o ajuste da pistola é feito com calço. Você tira o calço, ela tem menos potência. Você coloca o calço. Colocou o calço, ela tem mais potência. Esse calço tem um centímetro. E se você quiser colocar mais um calço ainda, você pode colocar desde que você consiga armar a pistola. Então, tem um outro detalhe para quem é dono de caçadora. Quem já tem uma caçadora, se quiser usar o martelo da caçadora, que é mais comprido e mais pesado, você pode usar também. Deixa o calço, coloca o martelo da caçadora, continua a mola lá da pistola. Você tem uma arma de 60 joules, ok? Você tem uma arma extremamente potente, sem precisar fazer qualquer outro tipo de ajuste. Então, mantém o calço, coloca o martelo da caçadora e você vai ter uma arma extremamente potente, dando pau em muita PCP. Em muita PCP. Aqui é o ajuste de fábrica, vem com esse calço aqui, você coloca o calço, engraixa o martelo, engraixa a mola, tá? Faz a mesma coisa com o briche. Veja se o briche está correndo certinho ali. Deixa eu soltar aqui para a gente fazer esse teste. Tem que puxar o garrinho para sair, tá? Está tudo engraxado ali, né? Ó, vamos ver se está correndo livre, ó. Está correndo livre, mas não do jeito que eu queria. Vamos colocar aqui uma gotinha, ó. Né? Ó, agora está correndo. Um. Agora realmente está correndo bem livre mesmo. E vamos montar novamente. Vamos montar aqui. Sempre um entalhe para fora. Você segura no entalhe e coloca. Colocou. Puxa o gatilho. Você viu que já até deu uma disparada, né? Coloca-se a mola e o martelo engraxado. Puxa o gatilho. Ok? Coloca-se o cano da pistola. Vocês podem ver que é muito simples, muito fácil de ajustar, lubrificar, engraxar a mola e o martelo da carabina ou da pistola. Pronto. Está aqui. Uma pistola extremamente forte, extremamente precisa. E no nosso próximo vídeo vamos falar a respeito desses cilindros, como você lubrificar cilindros, como você limpar cilindros, melhorar a válvula e algumas outras coisas muito bacanas. Esses são vídeos longos, mas vale a pena você assistir porque isso vai servir para a sua vida toda. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.